Eu já tô aqui pertinho dessa mesa porque, gente, hum, eu não sei nem o que pegar primeiro. Eu vou mostrar pra vocês o que ela trouxe hoje, claro, olha, tô salivando até, pra gente experimentar. Olha que ideia genial, principalmente nesses momentos que a gente sabe que são momentos mais difíceis, de crise, muita gente perdendo emprego, que tal você ter uma ideia bacana como essa e começar a vender até pra restaurantes ou de porta em porta? Essas sobremesas, olha o bolo prestígio que a Luciane Borba vai ensinar pra gente hoje. Olha isso aqui, ó, 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 mostra aqui. Presta atenção, gente, que delícia! Eu posso experimentar já, Lu? Ah, você acha que eu vou resistir? Nossa, Leão! Como a gente vai se dar bem no final desse programa hoje, Lu? Bem-vinda! Bem-vinda em vocês, tava com saudades, fazia dias que a gente não se encontrava, né? Fazia tempo que você não vinha, trouxe todo mundo até o filhão hoje. É, onde ele veio passear. Que lindo! Ai, gente, isso aqui tá bom demais! Maravilhoso! Então, a gente... E olha que porção grande também, né? A gente pode fazer esse tamanho, eu, no meu caso, eu forneço desse tamanho, mas a gente pode fazer menores, e o preço dele é um custo-beneficio é bom, e todo mundo gosta, né? Uhum! Maravilhoso! E o que é muito gostoso é que ele é bem molhadinho, né? Nossa! Ó, espera aí, espera que eu tenho que falar. Daqui a pouco eu como mais. E o legal é que a Lu trouxe hoje a ideia do bolo prestígio, mas a mesa tá farta de outras ideias que as pessoas podem ter também pra fazer e vender, né? Pudim de leite, você falou que é um dos carro-chefes da sua empresa. É, o que eu mais vendo é o pudim de leite, né? Uhum! Tá, e olha, por sinal, é até coisa besta, mas a gelatina em potinho ele se vende muito. É, é mais prático que tá, né? E quem não sabe fazer uma gelatina, né? Pois é! É muito fácil, custo-beneficio é muito barato também. As pessoas estão muito sem tempo hoje em dia, então, claro, muito mais simples quando a gente encontra pronto. Olha só, tem tortinha, é tortinha ou é mousse de maracujá? Mousse de maracujá. Mousse de maracujá também. Olha, no final eu vou fazer a mamãe mandou nessa mesa. E escolher todos. Eu vou lavar a mão enquanto eu passo aqui os ingredientes, tá bom? Pra fazer a massa do bolo prestígio de pote, você precisa de cinco ovos. Isso. Cinco ovos. Uma xícara de leite fervendo. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de óleo. Uma xícara de chocolate em pó. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó. Esses são os ingredientes da massa. Pra fazer o recheio, você vai usar 300 gramas de coco. Uma lata de leite condensado. Duas xícaras de leite integral. Duas colheres de amido de milho. E uma caixa de creme de leite. Simples assim. Então... Tá bom demais isso. E aí? Então, a gente vai colocar... A gente vai colocar as gemas, tá? Colocou as gemas. Nós já vamos acrescentar o leite fervendo, tá? A gente vai colocar aqui e nós vamos bater um pouquinho. As gemas com o leite. Eu vou fazer isso aqui. E colocar aqui. Muito rápido. Bora com o bichão? É, aí ó. Nossa, que delícia de bolo, hein? Massa gostosa também, fofinha. O tempo que você vai bater aqui é o tempo que normalmente precisa? Não. Normalmente precisa mais? Não. Então, em casa vocês batem mais. Ela vai ficar mais espumada, tá? Aqui a gente vai bater isso só pra vocês terem uma ideia, tá? Tá, mas em casa quanto tempo mais ou menos a gente precisa? Uns 10 minutos. 10 minutos? Você vai ver a massa. É uma coisa de doido. É muito fofa. Aí você já comeu, mas ali também eu trouxe... Ela fica muito macia. Eu tava falando isso justamente agora pra Lu aqui, durante... Enquanto ela batia aqui. A massa é muito fofa. É. E extremamente molhadinha por causa desse creme maravilhoso que você vai explicar como fazer. Isso é que eu fiz hoje cedo, que ontem não tive tempo. Mas se você faz ela... A durabilidade dela são 7 dias. Tudo isso? Sim, eu coloco a validade dela em todas as... Todos os patinhos, tá? 7 dias por. Tá. Dia seguinte fica mais molhadinho ainda, né? É. Amanhã vai ficar melhor, tá? Delícia! A gente vai colocar o açúcar daqui, tá? Tá. O óleo, tá? Deixa eu teitar... Aqui eu pego, por favor. O óleo e o chocolate, tá? Gente, eu vou colocando... Tudo isso batendo. Tudo junto. Pode ir batendo, depois eu explico. Eu vou bater aqui e colocar na mão, porque é o seguinte, se eu colocar na batedeira, isso daqui vai virar o farinha em casa, vocês podem bater tudo junto, tá? Vai bater o chocolate lá no... É. Sua roupa vai ficar marrom, então a gente faz isso, tá? Tá. Coloca aqui... E mistura o chocolate. E a farinha a gente já pode... Em casa é batendo. Batendo também, tá? Farinha também batendo. Tudo batendo. Tá. Vocês colocam tudo batendo. Eu vou fazer aqui pra gente... Rende bastante? Essa receita. Essa receita vai dar mais ou menos uns 20 a 25 potinhos. Tá. Depende do tamanho que a pessoa fizer. Desse grande que você fez... Vai dar 20 potes. 20 potes. Daqui a pouco a gente mostra quanto você vai utilizar, né? Pra fazer essa receita e quanto ela vai render pra você. A gente vai mostrar o custo e por quanto você pode vender, tá? Rê, você faz um favor pra mim? Na geladeira tem as claras em neve, tá? As claras já estão batidas. Ah, por isso que essa massa fica extremamente fofa, herada, gostosa. Ainda vai claras em neve. Em casa, vocês vão bater na batedeira mais 5 minutos esse creme aqui, tá? Depois que colocou a farinha, mais 5 minutos. Coloca a farinha, 5 minutos. A gente vai colocar aqui o fermento, tá? Coloca o fermento. Vamos fazer isso. Não pode ser achocolatado. Tem que ser o chocolate mesmo. Chocolate mesmo. Que dá essa cor bonita pra massa, inclusive, né? E o sabor bem melhor, né? Aqui, ó. Eu confesso que eu gosto muito mais. Aí a gente vai pegar as claras em neve e vai colocar aqui, ó. Uhum. Aqui. Massa boa pra você ter aí na sua casa, até pra fazer com outros recheios, né? É um bolo de chocolate maravilhoso. Isso daqui a gente mexe. Mexe. Eu vou colocar aqui. E você assa em que assadeira pra fazer os cortes? Depois uma assadeira tem que ser bem grande, né? Bem espalhada. Essa daqui, ó. Bem esparramada, assim, né? Ela precisa ser uma assadeira grande. Que tamanho que é essa aqui? Ah, ela vai ser 40 por... Tira os papéis? Não. Ah, é assim mesmo? É isso mesmo? Ah, por quê? Me conta. Porque na hora de a gente desenformar, ela fica melhor, rei. Ah, então você untou, ensarinhou e colocou os papéis em cima. É, pode ser... Que são os papéis toalha, normal? Pode ser papel toalha ou, de preferência, papel manteiga, tá? Ah, é? Papel manteiga é melhor ainda? É, ó. Então tá. Ela vai ficar isso daqui, ó, rei. Parece uma mousse essa massa, gente. Que delícia, Lu. E ela não fica doce, porque a gente não colocou muito açúcar. Chocolate não tem açúcar, né? Tem pouco açúcar, tá? Aí vem aqui, ó. Nossa, que cena bonita. Aí vem aqui. Arrasou, Carica. Gente, não precisa temer. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui pra conseguir... Ela fica bem rasinha, né? Depois ela cresce. Ela vai crescer. Não precisa ter medo. Tem que espalhar assim mesmo, ó. Gente, mas é uma mousse. Exato. Essa é a nossa massa, tá? Que delícia, Lu. Vou colocar no... Bora pro forno. 180 graus, mas eu venho nos 40 minutos. É. Vamos mandar pra comer. Imagina que isso fosse acontecer. Esse forno é raso. Vamos mandar pra cozinha de apoio. Deixa o Matheus levar lá, senão o fermento vai começar a agir e a gente perde a massa aqui. Vai lá, Mar. Obrigada. A mãe do forno é raso. E agora a gente vai pro fogão? Não, a gente... Não, eu vou fazer aqui, misturar aqui mesmo. Ah, é? Posso? Vou misturar aqui, né? Vou pegar a panela. Quer ver? O que a gente faz agora? Então, o recheio. Vai lá. É o coco. 300 gramas de coco, né? Nós vamos colocar o leite condensado. Aqui. Coloca tudo na panela de uma vez. Tudo na panela de uma vez. Esse coco que você tá utilizando, quando a gente vai comprar coco ralado no mercado, eu confesso que eu sempre fico na dúvida do que a receita tá pedindo. Porque tem o adoçado, tem o que não é adoçado, tem o mais sequinho, mais úmido. Qual que é o coco legal pra usar pra fazer essa receita? Então, esse daqui que eu compro, ele não é o adoçado. Não é o adoçado? Porque senão ele vai ficar muito doce. Doce demais, né? Então, a gente coloca o não adoçado, tá? Tá bom. Aí, eu venho aqui com a maisena também, tá? Eu vou colocar tudo, misturar bem e levar pro fogo. Tá. Fez isso. O creme de leite, a gente vai deixar pra depois. Ah, é? É a última coisa que entra? É a última coisa. Tá. Como a gente não tem tempo aqui, isso daqui, eu trouxe um pronto já. Eu vou mostrar como ele fica, tá? Tá aqui, né? Tá aí. Isso aqui já tem o creme de leite ou você vai incluir agora? Não, eu vou colocar o creme de leite agora. Então, ele pega essa consistência. Como se fosse um beijinho bem grosso. Exatamente. Tá. Ele vai ficar nesse daí, ó. Eu vou até te mostrar que eu vou misturar o creme de leite assim, agora. Pra ele não ficar muito... A gente coloca o creme de leite aqui. Então, agora você só vai colocar o creme de leite, né? Isso. E aí, você misturou o creme de leite no recheio, né, Lu? Então, aí ele vai ficar isso daqui, ó. Bem macio, tá? Porque senão ele fica muito seco. Por isso que ele tá molhadinho. A massa é essa daqui, ó. Como é que você trabalhou? Que tamanho é esse que você cortou? Então, eu fiz esse cortador aqui. Porque a gente vai... É um aro de 10, é isso? Ele vai ser 12, mais ou menos. Então, aí conforme o potinho que você fizer, você compra o aro, tá? Tá. E aí, ó. É a massa. E aí a massa você cortou ao meio também. Você cortou no aro e depois cortou ao meio. Aqui a massa, tá? Olha que fofo. Ela fica maravilhosa. Olha o tanto que ela cresce, gente. Aí eu cortei ao meio. A gente vem e faz isso daqui, ó. Vou pegar uma colherinha aqui, que é pequena. Não, pequena. Aí aqui... A gente pode trabalhar com um bico também, mas eu faço assim, ó. Coloco aqui. Coloca um pouquinho no fundo. No fundo. Sem miséria, né? Ah, miséria? É. Já tem tanta miséria. E não precisa umedecer essa massa, né? Não, não vai precisar não. Porque com o creme de leite ela vai ficar bem molhadinha, tá? Aí venho aqui de novo. Recheia. Recheia. Coloca aqui, ó. Leãozinho, pode vir já? Enquanto ela termina de montagem, já vai se deliciando? Aí. Eu vou fazer aquela peruca. Dá pra fazer com aquele açúcar? Pode. Ah, que boa ideia, tá? Bacana. Leão, até o leite condensado, essa semana eu tive no mercado, tem também o diet. Então, pode fazer, tá, gente? Você sabe que o nosso produtor Matias sugeriu que eu comesse a gelatina, né? Aí eu falei assim, já viu o gordo gostar de gelatina? Você mandou ele pegar a gelatina. Mas é que gosta de gelatina. Mas é que em spa, quando a gente tá no spa, a única sobremesa é gelatina. A gente fica com um pouco de trauma, né? Um diet, light, né? Então, Re, fez isso, ó. Muito fácil, Matias. Fica bonito, né? É. Aí, ó, eu vim aqui, coloco um pouquinho dentro. Final, pra deixar mais bonito. E coloca, ó, fez isso. Aqui, fecha ele, tá? Aqui, ó. Eu adoro chocolate. Muito lindinho. Eu adoro coco. Deixa eu mostrar aqui, ó, na marca da Lu. Olha que legal. Socolata. Ela diz que é chocolate em grego, né? Eu adorei. E aí você, claro, criando a sua marca também. Você faz etiquetas da forma como você achar legal. Aqui tá o telefone da Lu. É legal colocar a data de validade, normalmente, no fundo. Uma etiquetinha no fundo. E, claro, que isso tudo vai incluir, vai embutir no custo, né? Ela é malandra, porque ela sabe que eu adoro essas coisas. Ela faz, é pra eu falar, né? Deus lhe dê em orgânico. Agora, olha só, isso tudo, claro, tem que embutir no preço, como eu tava falando, né? As etiquetas, isso é tudo custo, né? E também, a gente tem que colocar um negócio que tem uma aparência bonita. Sem dúvida. Aparência é tudo. Então, a pessoa come primeiro com os olhos e depois que ela vai comprar, tá? Vamos colocar a tela, então, pra você ter uma ideia de quanto é que você vai investir e por quanto você vai vender no final das contas. Olha só. Preço do custo. Matéria-prima, R$ 23,11. Isso foi quanto a Lu gastou. Claro que isso varia de acordo com a região, pode ter uma pequena variação aí, né? R$ 23,11 pra tudo, massa e recheio, tá? A embalagem custou R$ 4,50, é isso? É, a embalagem vai ser 20 potinhos, tá? 20 potinhos custa R$ 4,50. R$ 50, é. Tá. O custo total, R$ 27,61. Aí você vai vender R$ 5,00 cada pote. Vezes 20, que é o que rende, você vai receber R$ 100,00. Quer dizer, de R$ 27,00 que você investiu pra R$ 100,00, teve um belo de um lucro. Nossa senhora, aquele lucro. Né? Um lucro maravilhoso. Eu não tenho dúvida que vai vender horrores, porque isso é bom demais. E aí é uma coisa crescente, porque é tão bom que sempre vai ter alguém demais, gente querendo. É verdade. E eu tenho, quem quiser, eu tenho apostila com mais sabores, mais recheios. Outras ideias, né? Outras ideias, eu trabalho com apostila. Qual o seu telefone, então? É uma apostila profissional, maravilhosa, maravilhosa. E quem quiser também, eu dou aula online, Leão. Ah, que bacana. Ligou, mas... Seus contatos. E faz chá de bebê, faz todas essas coisas maravilhosas. Então, meu telefone é 11-963-04-4964. Fala de novo. 11-963-04-4964. Restaurante também, Leão. Se não quiser, eu faço pra restaurante, é só... Aliás, eu sou público forte, né? Pode, meu público é restaurante. Bacana. Luciane Borba lá no Face também, você pode fazer contato. Eu vou levar um milho. Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Que delícia. Que delícia. Que delícia.